Eu vou morrer aqui, né, pô? Inevitável, né? Cadê? Vim ter a conversa final. Cadê o Red? Aí, ali, ó. Falei que ia te passar, né? Eu vim aqui pra nós bater o papo, cara. O papo reto, o papo final. Qual que vai ser dessa daí, que eu não vou ficar fugindo, não. Vai ficar fugindo, não? Sabe muito bem o que tu fez, né, Paulo? É. É o quê? O que que eu fiz? Cadê a placa, cara? A placa já foi removida. Foi removida depois de ficar... Aí, ó. Tem alguém lá embaixo. Isso é armação, mano. Não, não é armação, não. Não é armação, não. Isso é armação, cara. Não é armação, não. E o cara que meteu bala aqui? Foi quem? Foi... Foi Gilson, cara. Não, eu comentei com ele. Ele falou que ele era maluco. Falei, então prova. Achei que ele ia fazer alguma zoeira. Aí ele meteu bala, viado. Gilson é louco, cara. Paulo, eu vou passar visão pra tu, Paulo. Ahn? Tô no... Tô no mototáxi aqui com o Paulo, viu? Limpa a rádio aí, vocês, mano. Fala a boca aí. Cara, eu vou falar o transparente. Eu quis fazer uma brincadeira, colocando ali o negócio de represa. Mas era pra ser um só, entendeu? Em cheiro. Eu acho que botaram demais. Você ficou bravo. E agora se tornou esse efeito borboleta. Mas sabe o quê? Pra mim, o pior foi tu matar a porra do Puma. Irmão, se tu quisesse matar ele na rua, tu matava. Mas tu matou ele na frente da favela, na frente de todo mundo. O Puma? O Puma. Tu matou ele na frente de todo mundo. Mas o Red, você sabe... E instantaneamente, um exemplo. Se eu matar esse cara aqui, outro cara vai me matar. Qualquer um que tu matar aqui, vão te matar. Só que eles não mataram por quê? Eu falei pra tu. Tá ligado? Tu não vai morrer, nós vamos fazer o golpe. Os caras da favela sabiam do golpe e por isso que eles não te mataram quando tu matou o Puma, mano. Aí eu broto a favela cheia de represa, tá ligado? Pichada aí, riscando o nome da grota com placa tua, tá ligado? Ainda por cima, tu matou o Puma. Que é daqui do morro na frente de todo mundo, mano. Tá ligado? Eu sou teu brother, eu sou. Só que eu sou patrão aqui também, mano. Eu tenho que tomar atitude minha como patrão também. Tá ligado? Visão? Pode botar a hand. Eu não quero olhar. Eu não quero olhar. Obrigado.